Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre placenta prévia? Placenta prévia ocorre naqueles casos em que a placenta se implanta de forma adjacente ou sobreposta ao orifício cervical no colo do útero. É a principal causa de sangramentos no terceiro trimestre da gravidez e pode causar complicações em 4 a cada 1.000 gestações acima de 20 semanas. Existem descritos 3 tipos de placenta prévia. A chamada prévia marginal, que vai ocorrer próxima da margem do orifício interno do útero, mas que não vai cobrir esse orifício. A placenta prévia parcial, em que vai ocorrer um fechamento do orifício parcial, não completo. E a placenta prévia chamada completa, em que o orifício no canal cervical vai ser completamente coberto pela placenta. Essa última está associada a um maior risco de morbidade e de mortalidade e pode causar uma perda de maior quantidade de sangue. O diagnóstico diferencial da placenta prévia está relacionado com sangramento vaginal em dolor, em geral no terceiro trimestre. A falta de dor na presença de sangramento é o que vai distinguir a placenta prévia do descolamento de placenta tratado em outro vídeo. Esse sangramento vai ocorrer no momento em que vai ser verificado também o desenvolvimento do segmento uterino inferior. Com o aumento desse segmento, ele vai se tornar mais fino. A parede do útero vai se tornar mais fina. E a interface com a placenta e a descida pode ser rompida, causando sangramento. A espessura mais fina do segmento inferior, nesse momento, vai impedir com que o músculo do útero, o miometro, possa se contrair para minimizar o sangramento. Bem, o médico deve ter sempre em vista que toda vez que ocorrer sangramento de pacientes após 24 semanas, há um risco elevado de esse sangramento estar relacionado com a presença de placenta prévia. Um terço das pacientes com placenta prévia vão apresentar sangramento antes de 30 semanas. Um terço vão apresentar sangramento entre 30 e 36 semanas. E apenas uma minoria vai apresentar sangramento após 36 semanas. Bem, somente 10% das pacientes com placenta prévia vão atingir o período a termo sem nenhum episódio de sangramento. Bem, o risco de mortalidade e morbidade perinatal vai diminuir de forma linear conforme a idade gestacional esteja aumentando. Bem, quando ocorrer suspeita de placenta prévia, o médico deve pedir avaliação do tipo sanguíneo materno, contagem da hemoglobina, hematócrito e avaliação das plaquetas. A concentração de fibrinogênio e o estudo da coagulação, nesse caso, não vão ser importantes, como nos casos de descolamento de placenta. Contudo, se o médico tiver suspeita, ele deve avaliar isso também. Em relação à ultrassonografia, é importante lembrar que com o desenvolvimento dessa metodologia de análise, a placenta prévia ficou mais facilmente diagnosticada. Para vocês terem uma ideia, antes do desenvolvimento da ultrassonografia, a placenta prévia só era diagnosticada após o primeiro sangramento. Atualmente, os casos acabam sendo diagnosticados bem antes, evitando problemas maiores. Bem, de 5% a 15% de todas as pacientes que terão placenta prévia em 17 semanas, 90% vão resolver o problema naturalmente até as 37 semanas. Isso ocorre porque, à medida que a gravidez vai transcorrendo, o segmento interno do útero vai se desenvolvendo e aumentando a distância entre a placenta e o colo do útero, assim, evitando problemas maiores. Bem, pacientes diagnosticados com placenta prévia e que estejam com 24 semanas de gravidez, devem realizar exames de ultrassonografia entre 28 e 32 semanas para reavaliar a posição da placenta. Com esse crescimento dessa região, pode ser que a placenta, que o problema tenha sido solucionado naturalmente. Quais são os fatores de risco relacionados com a placenta prévia? Multiparidade, ou seja, a ocorrência de uma ou mais gravidezes anteriores. Para vocês terem uma ideia, pacientes nulíparas têm uma chance de 0,2% de terem placenta prévia. Já as múltiplas vão ter 5% de chance quando a placenta vai se implantar em local anterior. Bem, quando a gente analisa os outros fatores, nós temos também a idade materna avançada, uma história anterior de cesariana ou de cirurgia uterina e a ocorrência de gestações múltiplas. Para vocês terem uma ideia, o risco de placenta prévia pós-cesariana está em torno de 1% a 4%. Pacientes com mais de 4 cesarianas têm um risco de 10% de ocorrência de placenta prévia. Inclusive, se ocorrer, a resolução desse processo é mais difícil, é um caso mais complicado. O maior risco também acontece quando foram realizados anteriormente procedimentos de curetagem decorrentes de aborto espontâneo ou induzido. E devido também, o maior risco também está associado com a presença de segmentos cicatrizados no interior do útero. Outro fator de risco que é sempre importante lembrar é o tabagismo. Placenta prévia pode estar associada com várias outras condições, incluindo restrição de crescimento intrauterino e risco aumentado de anomalias congênitas fetais. Também, a placenta prévia tem o maior risco de ocorrência de placenta increta, que vai penetrar profundamente no miométrio, placenta percreta, que vai ultrapassar o miométrio, e placenta acreta, que vai ficar aderida normalmente a descido. Em relação à placenta acreta, é importante se saber de ocorrência de cirurgia uterina anterior, que é um fator que vai predispor a esse caso. Pacientes sem cirurgia uterina anterior terão placenta acreta em 4% dos casos. Pacientes com cirurgias anteriores terão placenta de 10% a 35% dos casos. Várias cesarianas anteriores e placenta prévia provocam um risco, para vocês terem uma ideia, de 60% a 65% de ocorrência de placenta acreta. Tratamento. O tratamento inicial é muito similar ao manejo de pacientes com descolamento de placenta. O estado hemodinâmico da mãe deve ser avaliado e estabilizado. Um acesso venoso de grande calibre pode ser colocado e a frequência cardíaca fetal deve ser monitorada constantemente. Um concentrado de hemácias deve ser administrado se a anemia grave for evidente ou se houver algum sangramento uterino contínuo. Se o feto tiver menos de 37 semanas e houver sangramento persistente, ou atividade uterina persistente, o parto é sempre indicado. Gravidez entre 24 e 36 semanas com estabilidade e bem-estar materno e fetal devem ser tratados de forma conservadora. Nesse caso, cerca de 50% dos pacientes podem prolongar sua gravidez por pelo menos mais 4 semanas. E 30% irão progredir a termos sem ocorrência de sangramento. Bem, prognóstico. Os resultados neonatais têm melhorado muito nos últimos 20 anos, associados com o desenvolvimento desse manejo conservador e a utilização maior nesses casos de parto por cesariano. A taxa de mortalidade, para vocês terem uma ideia, caiu de 60% para 10%. E, normalmente, essa mortalidade vai estar associada com o nascimento prematuro. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima!